All right É o Zagro Boy, carajo! É tudo que você tava querendo Nem demais que dá trabalho Nem pouco, só mais ou menos Se quiser aquela rã do ano, nós tem Mangalaga e quarto de milha tem também Planta melas, planta soja Planta milha e planta bens Nós não passa pra, 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 não pra ninguém Minha grama tá bem verde Eu nem vejo a do vizinho Elas querem diversão, diversão Eu tô na lida já faz tempo É na roça que eu nasci É o destino boiadeiro Planta e colhe tudo aqui Se pergunta quem eu sou Eu respondo assim Oi, vaqueiro, odebote e chapéu Tenho gado e tenho trator Elas falam que eu tenho o mel Da lapada do interior Oi, vaqueiro, odebote e chapéu Tenho gado e tenho trator Elas falam que eu tenho o mel Da lapada do interior Hein? Hein? Ó, escuta a pancada, precisa nem dizer, né? Vem Fala, paguei Eu já fui bem louco de tudo Sei, hoje eu tô mais do bem Olha que menina maluca que aboga na cela e me leva pra nuvem Uns vão e uns vem Igual nós, não tem We're, conexão de milhão A visão te pega, você pega a visão É fato Não sou é vaqueiro, mas não é que eu sou é Diablo Junto dos agro Só traficando meu flow igual Pablo Vários capaço caíram no laço Tipo bezerro, ó, que bizarro Que nós é bezerra da Silva no papo que é cadenciado Refaz o contrato que é sem ideia Vários zóião que arranca a mobitela Mas não perco mais tempo com esses verme e sentinela Ela quer sentar em mim, então vou sentinela A noite é bela pros maloca de SP até Civella Se perguntam quem eu sou, eu respondo assim Noivaqueiro, odebote e chapéu Tenho gado e tenho trator Elas falam que eu tenho o mel A lapada do interior Noivaqueiro, odebote e chapéu Tenho gado e tenho trator Elas falam que eu tenho o mel A lapada do interior 50% fruto Sistemático, rústico 50% bruto Sistemático, rústico Eu sou mesmo Que te pega firme E deixa essas pernas tremendo Um pouco de tudo que você tava querendo Nem demais que dá trabalho Nem pouco, eu sou mais ou menos Eu sou mais pra menos Dependendo do momento É sem carinho, só tá pão Só mais ou menos gostoso Sem risagem, rústico, rústico Vicioso, bebê 5% é emoção Se não tem preferência Ah, que coincidência Se é que lura, mula, tá roubado a mulher E se perguntam quem eu sou Eu respondo assim E se perguntam quem eu sou Eu respondo assim Oi, vaqueiro, nebote e chapéu Tenho gado e tenho trator Elas falam que eu tenho o mel A lapada do interior Oi, vaqueiro, nebote e chapéu Tenho gado e tenho trator Elas falam que eu tenho o mel A lapada do interior E se perguntam quem eu sou